O asfalto cheio de gelo, caindo gelo, a terra cheia de gelo Aí, vocês que nunca fez bonequinho de neve no sul, vamos fazer um bonequinho de gelo aqui no Taquari Vamos fazer um bonequinho de gelo, olha o tamanho dessa pedra Isso aqui já tem mais de hora que choveu Meu Deus do céu, olha a lavoura, ainda bem que não tinha nada plantado, graças a Deus Fazer um bonequinho de gelo aqui Aqui ó Agora ele tá passando meio da maçada Tchau Tchau